Todos acabam descobrindo. Confessa, então? Sim. Eu tive sérios problemas com o alcoolismo. O senhor é médico, não sabe? É uma doença. Eu fiz tudo para ver se me livrava da compulsão. E veio a tragédia. Um paciente deitado na mesa de cirurgia. É verdade, sim. Deixei de salvar uma vida porque estava destruindo a minha. Mas paguei um preço muito alto. Nunca mais pude exercer a medicina. E como eu ia fazer isso? Eu olho para minhas mãos, é como se estivessem tremendo de novo. Eu me lembro... E substituiu o alcool pelo jogo. E que me resta? Será que eu não tenho direito a um passatempo? Talvez seja a melhor maneira de eu esquecer o inferno que se fez na minha vida. É verdade, sim. Eu vou ao salão de jogos. Muito, sempre. Talvez o senhor não acredite. Eu vou para ver a roleta girando e não pensar. Esquecer. Sim. E em seus devaneios, planejar golpes. Por que o barão se juntou a um médico decadente, criminoso, bêbado, jogador? Eu fui muito amigo do pai do barão. Quando foi o processo, ele tentou me ajudar. Infelizmente, não havia possibilidade de ajuda. Há tempos, o barão me procurou. Pediu uma ajuda. Uma ajuda? O senhor deve conhecer a baronesa. Uma mulher muito mais jovem do que ele. E lindíssima. Ele tem medo de ser abandonado por ela. Ele adora toda a estrela. A ponto de... Não inventaram que tem um grave problema cardíaco. Ele acha que com isso ela ficará ao lado dele. Eu não posso dizer não ao filho do homem que me ajudou tanto. E depois não é assim qualquer coisa tão ilegal, tão grave assim. Não, não. Uma mentira deslavada. Eu acho que estou ajudando um amigo apassionado. Bem, já me enterei do que desejava. Doutor Teodoro pode voltar para a sua roleta. Mas atenção. Se alguém ficar sabendo dessa nossa conversa, o senhor não irá para a cadeia. E sim para o cemitério. Será encontrado numa dessas vielas da corte que o senhor conhece tão bem. Volte ao teatro com o Sobral. O senhor está me pedindo silêncio. Eu também quero... O senhor não tem moral para me pedir nada. Jogue no vermelho. Vinte e dois. Quem sabe lhe traz sorte. E o senhor não precisa mais ajudar amigos apaixonados. Dona Guiomá. Dona Guiomá. Ai, que susto, Luzia. Estou moída. Mas que diabos o senhor está fazendo aí dentro? Não vai dizer para ninguém que me viu aqui, Luzia. Ai, estou tentando enganar uma certa pessoa. Fazer de conta que dormi fora. Que tive uma noite maravilhosa, cansativa, compensadora, acompanhada. Tudo isso para implicar com o pobre do senhor Bartô. Eu não quero implicar com ninguém, Luzia. É só calar a boca de quem merece. Como é que está o movimento na estalagem? A freguesia já está lá, tomando café? Todo mundo. Até o seu Bartô. Com quem a senhora não quer implicar. Está na hora de eu voltar da minha magnífica noite, Luzia. Martimães para manter a baronesa ao seu lado. Não tenho os dias contados coisa alguma. Sobral não vai me vender ouro verde nunca. O patrão andou pensando naquele outro plano? É. Minha única saída. Um plano caro. Vou ter que abrir as burras. Se o barão está bem de saúde. É, como diz aquele trapo humano do doutor Teodoro. Uma rodada de fogo.